Senhor presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria, servidores, povo do Maranhão. Senhor presidente, mais uma vez trago o tema sobre os limites territoriais dos municípios maranhenses, tema recorrente na Comissão de Assuntos Municipais, porque hoje à tarde nós teremos uma sessão especial da comissão para tratar sobre os limites territoriais de municípios do continente. Hoje nós estamos iniciando pelos municípios da região metropolitana, a região metropolitana é composta por 13 municípios, dos quais 4 fazem parte da ilha de São Luís e 9 municípios estão no continente. E nós convidamos todos os prefeitos desses municípios para hoje a gente ter uma discussão sobre essa questão dos limites territoriais nos municípios da região metropolitana que pertencem ao continente. No caso Alcântara, Xixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Catu, Morros, Passo Lumiar, Presidente Juscelino, perdão, Passo Lumiar é da ilha, Presidente Juscelino, Rosário, Santa Rita, são esses municípios. E também convidamos outros municípios do interior do Maranhão que já construíram consenso e já tem uma base técnica fornecida pelo IMESC e pelo IBGE para a gente avançar também na regularização das divisas territoriais entre os municípios, que são Alto Alegre do Maranhão, São Luiz Gonzaga do Maranhão, Coroatá, São Mateus do Maranhão, Peritoró, Bacabal, Tumtum, Presidente Dutra e Santa Filomena do Maranhão. Esses municípios já têm uma base técnica avançada produzida pelo IMESC e pelo IBGE. Com base nisso, nós vamos reunir com os gestores a partir de hoje para da mesma forma que a gente implantou esta metodologia na ilha, que já trouxe a solução de um problema que parecia intransponível, que eram os limites dos municípios, dos quatro municípios da ilha, nós agora vamos avançar para o interior do Maranhão. Portanto, convidei todos os membros da comissão, como também todos os colegas parlamentares, porque afinal de contas são vários municípios e aqui tem bases de diversos deputados, que podem acompanhar essa discussão e colaborar com os gestores municipais na construção desses consensos e na solução desses problemas. Ressalto que não vamos priorizar municípios que estão em conflito. Esses municípios não serão prioridade. Os que estão em conflito precisarão primeiro resolver o conflito. Nós vamos trabalhar em cima dos consensos. Essa é a nossa metodologia e a metodologia que deu certo na ilha e que vai dar certo também em relação aos municípios do interior do Maranhão. Portanto, convido a todos os parlamentares hoje às 15 horas, nós vamos ter essa sessão especial da Comissão de Assuntos Municipais, avançando nesse tema dos limites territoriais, que é de suma importância. Já disse e repito, organizar os limites significa facilitar a organização dos municípios, o planejamento das ações, o desenvolvimento desses municípios e, sobretudo, também facilita a vida do cidadão, porque ele passa a saber a que município ele pertence e ele passa a saber também a quem ele deve cobrar a solução dos seus problemas no que diz respeito às políticas públicas. Portanto, é um grande passo para o planejamento, para a organização e para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. É tarefa da Comissão de Assuntos Municipais e nós estamos dedicando o máximo que a gente pode para ter resultados concretos em 2017, durante todo esse ano e, assim, dar a nossa colaboração para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. Já conseguimos na ilha de São Luís, que o projeto já está tramitando e eu estou sugerindo, inclusive, uma audiência pública para o próximo dia 21 de junho, um local ainda a ser definido, mas é a oportunidade que a gente tem de debater com a comunidade, para que a comunidade também tenha a chance de conhecer o projeto e os novos limites, de acordo com essa revisão cartográfica que está sendo feita com o amparo do IMESC e também do IBGE. É papel desta casa, é competência nossa e nós temos que fazer da melhor maneira possível e com a participação popular. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Muito obrigado.